Vamos lá, enquanto isso, viemos os melhores e falamos cima. Pois é, né? O Grêmio teve ao longo do jogo 16 finalizações contra 6 do Goiás. Nenhuma das 6 do Goiás chegou até o gol do Vitor, o que foi bom pro Grêmio, né? Será que essa consistência defensiva realmente aconteceu no 3-6-1? Aconteceu a consistência defensiva e o Goiás também não aproveitou o embalo de ter vencido o Grêmio, né? Pela Copa Sul-Americana e jogou muito defensivo. Poderia ter aproveitado que a... Esse jogo muito recente, né? Há três dias o Goiás eliminou o Grêmio da Sul-Americana no Olímpico. Era favorável psicologicamente ao Goiás e poderia ter dificultado mais. Tanto que o Grêmio jogou essa segunda partida contra o Goiás com seis jogadores no meio campo, né? E um apenas na frente, que era o Jonas, abriu mão do seu centroavante, seu atacante mais agudo. Agora, quando ele viu também que o ataque do Goiás não oferecia perigo, nem entrava dentro da área, o Grêmio... Olha só que jogada do Newton. Essas seis finalizações do Goiás aconteceram ao longo do jogo. No primeiro tempo foi apenas uma finalização do Goiás. Uma somente. E agora nós estamos vendo o Newton aí, justamente um zagueiro, um terceiro zagueiro do Grêmio, que como não tinha quem marcar, ele começou a ir pra frente. Talvez fosse essa uma recomendação do Renato. Eu acho que isso tá o dedo do Renato, pela conversa do vestiário, porque o zagueiro só sai lá de trás dessa maneira, e é um garoto ainda também, se for orientado e ter a permissão do seu treinador, né? E o Newton fez isso durante o jogo inteiro. Felicidade do William Agrão nesse rebote. Ele veio no pé dele e ele emendou de vôlei de primeira. Belo gol. Ele cavou a falta, bem batida pelo Douglas, e no rebote ele incorporou a camisa 9, né? Porque no meio campo jogou de volante, com o número 9, e foi quem fez os dois gols do Grêmio. Incorporou o número... Ou ele joga com a 8 ou com a 11. Hoje jogou com a 9 e marcou os dois gols do jogo. Então jogou no meio campo, foi jogador completo, né? Desarmou e fez os gols. E perdeu essa chance aí. É, e o Goiás, como eu dizia, ele não foi um time que tenha oferecido resistência no primeiro tempo, principalmente. No segundo ele tentou atacar, mas a gente vê que no time do Goiás falta qualidade técnica, né? Eles tentaram avançar um pouco mais a marcação, mas não conseguiram jogadas de gol realmente perigosas dentro da área, não se criou situações. Segundo gol do William Agrão. Esse é o segundo gol do Agrão. Os dois gols de bola parada, né? Vale ressaltar. Olha só, saltando no meio da área. E aí é uma falha da zaga também, né? Nenhum dos zagueiros do Goiás saltaram. Olha só, todos olhando somente a bola. O homem surpreso foi o William Agrão. Tem 1,88m o Magrão. E aproveitou da fragilidade do Goiás. Agora a fragilidade de um Goiás que tinha vencido o time do Grêmio há poucos dias atrás, né? A fragilidade que era do Grêmio no jogo anterior. Exatamente.